Meu nome é Bezerra, João Bezerra. Fala gente, estamos aqui na Tailândia, na Baía de Praná, na famosa ilha James Bond, James Bond Island. Aqui é onde aquele bonitão Roger Moore filmou 007 contra o Homem da Pistola de Ouro. Nesse filme aqui o James chegou aqui de hidroavião. Nós estamos chegando aqui numa lanchinha. O James Bond veio vestido bonitão. E nós aqui estamos vestidos a mais a caráter, né? E foi aqui que o James Bond fez o seu duelo com esse caramanga. Ele tinha uma pistola de ouro. Eu não, eu tenho um celular com a foto dos meninos. Temos de saudade dos nossos meninos que estão em casa. Aqui é a casa do vilão, a escaramanga. A grande atração aqui na James Bond Island é o banheiro. O banheiro você pode entrar, curtir a natureza, pode ficar refrescante e ainda tem água fresca depois para dar aquela lavadinha básica. E foi aqui que o James Bond explodiu a famosa pedra aqui da ilha. Nós vamos deixar a pedra aqui completamente intacta. Então, se você quiser vir para cá, eu super recomendo. Vale muito a pena. Vem conhecer aqui a James Bond Island. Olha, nós viemos aqui nessa ilha do James Bond Island que minha mulher me acha muito parecido com o Roger Moore, não é verdade? É verdade. Se você quiser dizer, é tudo bem. Já já eu volto aí com mais sobre a Thailândia. Tchau. Já já eu volto aí com mais sobre a Thailândia. Tchau. Tchau.